Venha brincar o carnaval, não fique sozinho Caia na folia com as mulatas da banda do Candinho Olá, você que está no Diário Popular IPTV Candinho convida Sempre uma personalidade cultural, esportiva Da cidade de São Paulo, do Brasil, do mundo Hoje nós estamos aqui com um carnavalesco de rua da capital bandeirante Edmar do Salgueiro, fundador do bloco Boêmios da Madame Que vai falar um pouco da trajetória desta agremiação do carnaval de rua de São Paulo Edmar, tudo bem com você? Tudo bem, Candinho Obrigado pelo convite E vamos falar aí a trajetória do Boêmios aí sim Por que Boêmios da Madame, Edmar? Boêmios da Madame é uma alusão ao bloco Boêmios da Madame do Rio de Janeiro Lá de Niterói, do Porto da Madame Eu tive o prazer de sair desse bloco Sempre fui um amante do carnaval Quando a gente veio para São Paulo, aí perambulamos num monte de bloco E resolvemos fundar o Boêmios da Madame Porque nosso bloco é oriundo da religião afro-brasileira E a gente tem esse jargão de que todo boêmio tem a sua Madame Vermelho e branco por que, Edmar? Vermelho e branco é por causa da escola de samba do meu coração Que eu sou salguerense E também devido ao orixá do bloco Que é o Iá e é vermelho e branco O Iá, para quem não é iniciado nessa sua fala Explica um pouco mais O nosso bloco é de matizes africana Nós somos do candomblé, eu sou do candomblé Então eu tenho muito orgulho de ser candomblécista E o meu bloco vem nessa linhagem aí É isso E o ritmo carnavalesco que você executa E quando sai o bloco Boêmios da Madame? O Boêmios sai geralmente no domingo pós-carnaval Encerrando o carnaval de rua de São Paulo Já virou uma data específica para a gente É, explicando para o telespectador, para quem está nos assistindo O carnaval em São Paulo, ele virou triplo Tripartite, vamos dizer assim Tem o pré-carnaval, antes do carnaval Tem o carnaval propriamente dito E o pós-carnaval Isto para contemplar todo mundo, é isso, Edmar? A gente preferiu porque a gente desfilou lá na Zona Norte, na Engenheiro E a gente desfilou no sábado E a gente não foi muito feliz quando desfilou no sábado E ninguém queria desfilar no domingo Então a proposta foi jogada para a gente E aí nós abraçamos essa ideia E hoje tornou uma coisa assim bem viável Então encerrar o carnaval no domingo As escolas de samba já fizeram seus desfiles Então o Fulião vem encerrar o carnaval de rua Conosco, com o Boêmios Sempre no ritmo de samba E tem algum tema a cada ano? Assim, todo ano a gente se reúne Escolhe um tema Nossos temas é bem focado dentro da cultura brasileira Dentro das personalidades brasileiras Dentro dos orixás, enfim Nós já saímos com o povo da rua Com a malandragem Nós já saímos falando de Oiá Que é a regente do bloco Nós já saímos falando de Candeia Nós já saímos falando das Iabás E para o ano de 21 Se Deus quiser vai ter o carnaval A gente vai falar das baianas Que são personalidades São as matriarcas do samba Falando nisso, existe o foco num público específico? É aberto o carnaval? Não, o nosso bloco é aberto ao público É para todo mundo vir e brincar A gente não distingui ninguém não Vem quem tiver vontade Participar e a gente Entra no bloco e vamos embora Carnaval é o foco Mas durante o ano Existem os preparativos Existe algum evento Alguma ação cultural, social Para a comunidade? Sim, o Boêmio sempre faz A gente arrecada alimento Para as pessoas que precisa A gente faz aquela campanha de higiene Porque tem muita gente no Boêmio Que trabalha na saúde Então a gente aproveita tudo isso Faz o Natal solidário A festa das crianças Enfim Criamos uns eventos aí Festival de Samba de Terreiro Mais festa de lançamento De Samba em Redo Aniversariante dos Boêmios Das pessoas que participam dos Boêmios A gente costuma fazer uma vez por mês O aniversário dessas pessoas É bem comunitário, social mesmo Exatamente Mas fugindo dessa sua parte De direção Porque nem sempre As pessoas Tem pessoas que gostam Carnavalesco, fulhões Sambista Gostam de ir para o carnaval Ou até para o ensaio Aquela rigidez Ou espontâneo Como é o carnaval de rua Mas a sua parte artística Você é compositor? Ah, sou compositor Sou compositor de Salgueiro Minha escola de Samba Minha origem é Salgueiro Mas eu corro aí No monte de escola Sou intérprete de carnaval Aqui em São Paulo mesmo Já cantei em diversas escolas aqui Vamos fazer um pouco cultural Falar um pouco da cultura Outrora, lá nos anos 50 40 até 60 Acho que talvez até 70 Era puxador de samba Puxador de samba Até aquela frase Originária Dizem que foi ele Pelo menos quem Quem divulgou isso Para valer O nosso Grande e saudoso Jamelão da Mangueira Que intérprete Tem que ser Tem que ser intérprete Porque puxador Remete a puxador De carroça Puxador de outras coisas Não seria isso? É, ele falou isso Você vem dessa época? Eu sou dessa época E eu discordo Do que ele falou Porque eu acho Super errado isso Porque nem todo mundo Que canta na avenida É formado em música Então É puxador de samba Eu acredito nisso Então E intérprete Ficou uma coisa Muito elitista Vamos dizer assim Exatamente Ficou muito elitista O que a gente ouve a dizer Por exemplo Fulano E ainda mais nos dias de hoje Porque se coloca lá Intérprete Hoje a pessoa Não interpreta um samba A pessoa canta o samba corrido Isso não é interpretação Exato Até nós tivemos grandes cantores Do passado No Brasil Que diziam Fulano é intérprete Exatamente O outro apenas Canta É afinado É Sabe levar a melodia Mas não é intérprete Exatamente Então seria nesse sentido É nesse sentido que eu acho Eu Minha opinião Eu sou puxador de samba E vou Morrer com isso Quais escolas no Rio Que você puxou Além da Departipada do Salgueiro Ah é Eu fiz muito Grupo de acesso No Rio Grupo 2 Né Então tem muitas escolas Assim que talvez O pessoal não conhece Jacarezinho Lins Essas escolas menor Né Não Mas nós que já estamos Familiarizado E gostamos do carnaval Claro que faz Aqui em São Paulo Né Você vê Uma vai vai Sim Você vê uma rosa de ouro Uma mocidade alegre Né Mesmo a camisa verde e branco É uma coisa Você vê uma escola Menor Né Não vem um caso Para não dizer que estamos Menosprezando Não citar o nome Mas é carnaval Né Tem escolas que Que ela se preparou Para ser do grupo de acesso Ela sabe que se ela subir Ela não vai ter Aquela força total Né Para o grande público Mas não interessa Né E aqui voltando ao Boêmios da Madame Qual o futuro do Boêmios da Madame Para o carnaval 2021 2022 2023 Vamos colocar assim O futuro é trazer o Fulião de volta Para o carnaval de rua Porque a gente desfila sem compromisso Eu acho que isso é que vale Fazer uma grande festa Esse é o futuro do Boêmios Sabe O Boêmios quer O povo da rua de novo Desfilando conosco Valorizando a nossa arte popular Que é uma arte popular Valorizando o carnaval de rua Esse é o futuro do Boêmios Vamos nos situar para o nosso Despectador Quem está nos assistindo aqui no Diário Popular IPTV Candinho com Vida Né Onde fica exatamente A localização em São Paulo Da Boêmios da Madame Do Boêmios da Madame É da Zona Norte Nós somos lá da Água Fria Tá Onde fica a escola de samba Que inclusive é da UESP Estação Invernada Da qual também faço parte Ajudo eles Que a gente tem uma Uma permuta muito boa É Zona Norte É Zona Norte Água Fria Zona Norte Perto do Caninho ali Do Barro Branco Ali na Engenheiro Caetano Alves Seis mil e seiscentos É exatamente a numeração nossa lá E os residentes da comunidade Recebe bem o Boêmios da Madame? Recebe A gente não tem reclamação Eu fico até lisonjeado Eu fico até lisonjeado Porque a prefeitura A subprefeitura Que é o que nos fornece O espaço pra Pra estilar Eles Utilizam o Boêmios Nas reuniões de carnaval Como modelo Porque nós somos Um bloco Que nós não damos trabalho Pra eles Você teria condições De cantar lá Alguma música Algum samba Do Boêmios da Madame? Claro Então vamos lá Eu vou cantar o primeiro samba Que foi homenageando O povo da rua E a gente veio falando De Zé Pilintra Da malandragem da rua E a gente cantou isso aqui Rei da ginga Saravá Seu Zé Boêmios da Madame Samba no pé Terno de linho Chapéu Panamá Deixa a batucada te levar Muito obrigado É isso que palmas Para o nosso Obrigado Edmar do Salgueiro Muito obrigado Você nos deu a honra De ser o primeiro Entrevistado No Candinho Convida Terá sempre Um personagem Para contar A história Candinho Neto Jornalista Bacharel em Direito E carnavalesco Me permita Apresentar a você Pra valer agora Nessa linguagem Aqui no Diário Popular IPTV Venha brincar O carnaval Não fique sozinho Caia na folia Com as mulatas Da banda do Candinho Olá Você que está no Diário Popular IPTV No programa Candinho Convida Com várias Personalidades do Carnaval de Rua de São Paulo Carnaval de Escola de Samba Nós estamos com O Mike Diamond Que é coordenador De Carnaval Tudo bem com você Mike? Tudo Candinho Queria agradecer aqui O convite É um prazer Estar aqui no programa E contar um pouquinho Da minha história E do carnaval A parte que eu conheço Para vocês Eu sei que você Desde garotinho Mas pequenininho Começou Sendo mestre de sala Você poderia falar Um pouco da sua trajetória No carnaval Aqui São Paulo Como geral Porque não é só capital Sim Eu comecei no carnaval Do ABC Que fala De Adema Na antiga escola Da minha tia Tia Ana Que se chamava Unidos por acaso A convite da Laís Que hoje em dia É uma grande porta-bandeira E o João Carlos Eu me tornei Mestre de sala mirim Com 5 anos de idade E depois A trajetória disso Foi evoluindo Foi ganhando corpo No carnaval De São Paulo Como sempre Estive envolvido No carnaval Em si Aí Migrei Para o carnaval De São Paulo Quando cheguei Aqui em São Paulo A Laís e o João Carlos Eram da Colorado Do Braço E aí eu Por mim mesmo Optei aí Para o Mocidade Alegre Uma das escolas Que é bem conhecidas Aqui em São Paulo Então você É muito próximo Da presidente Você gosta muito dela Solange Cruz Destaque do carnaval Uma das grandes Escolas de São Paulo Eu sou meio suspeito Para falar da Solange Cruz Porque ela é uma presidente Que sem palavras Ela conhece todos Da comunidade Pelo nome Podem achar Tipo Ah é um absurdo Sim ela conhece Pode ter certeza É uma pessoa Que me deu muitos conselhos Para mim chegar até onde Eu estou hoje em dia E é uma pessoa que Sempre vai ser um espelho Para mim Assim como Outras pessoas Da minha família Que estão no meio do samba E hoje em dia Aproveitando a sua deixa Onde você se encontra? Em quais agremiações Você atua? Bom vamos lá É um pouco extensa Recentemente eu fundei Ajudei a fundar E faço parte da diretoria Do bloco Arrastão da Leste Que fica na Zona Leste Mais específico em Itaquera Desfilo na Mancha Verde Desfilo no Colorado do Brás Desfilo na Independente Desfilo na Mocidade Mocidade Nida da Moca E Folha Verde Onde eu sou coordenador De passistas hoje em dia Do Folha Verde E faço parte da diretoria E fundação do bloco Arrastão da Leste Bem público Só um detalhe Que a gente tem que Retornar Para comentar E depois voltar ao Mike Ele está conosco Colaborando na banda do Candinho Que desfila em São Paulo Quem não sabe Quarta-feira antes do Carnaval Ali pelo Bixiga Central Mas ele coordena também Agora os nossos trabalhos Na coluna Banda do Candinho E agora no Candinho Convida aqui Do Diário Popular IPTV E ele está Abraçando agora Uma tarefa De Organizar Né A Débora Tobias Não pôde estar presente Ela que é da camisa verde e branco E gosta muito da banda do Candinho De organizar o fã-clube Da banda do Candinho Mike Como é que poderá ser Realizado Esse fã-clube O coordenado Bom A coordenação vai ser Como um todo A gente vai Sintar e incorporar Mais esse projeto Porém a gente já sabe Que temos muitos Seguidores da banda Que são os verdadeiros fãs Vamos dizer assim E o que a gente quer com isso A gente quer trazer A juventude Porque Infelizmente A gente sabe que Algumas pessoas estão Partindo Assim Mas a gente quer deixar A banda Eternizada Então nada melhor Do que trazer a juventude Para o carnaval de rua Que poucas pessoas Conhecem a parte de banda Gosta mais de De outros tipos de Temáticas No carnaval de rua Porém A banda também é importante Para o carnaval de São Paulo Muito obrigado Mike Que você seja Feliz também Conosco Né Nos ajudando E você citou muito Fortemente isso Eu tenho preocupação Dizem Candinho E o dia que você for Né Um dia eu vou embora E a banda Tem que ficar Eternizada Como está Nenê da Vila Matilde Que está lá O seu Alberto Alves da Silva Que foi embora O Betinho Que foi embora Mas continua lá Existem aquelas questões Internas dele Mas existe Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa Candinho Convida Olá Você que está sintonizando Candinho Convida pela Diário Popular E PTV Falando do carnaval Principalmente do carnaval De rua Que hoje tem um bloco Uma banda Um cordão carnavalesco Em cada esquina Nem sempre foi assim Lá no Diário Popular Antigo Popular da tarde Eu dizia isso Tomara que São Paulo Chegue a isso Mas chegou Até porque A cidade É a maior do país E tem que ter O maior carnaval Do Brasil Sem querer competir Com ninguém Porque o carnaval É bom Lá Em Catanduva No Rio de Janeiro No Recife No Rio de Janeiro Carnaval é carnaval Está no corpo Na alma Na vida Do brasileiro E nós estamos Como uma passista Que é De grande destaque No carnaval De São Paulo Jéssica Tudo bem? Tudo bem, Candinho E com você? Sai há muito tempo Do carnaval Jéssica Desde 2007 Eu estou no carnaval De São Paulo 2007 Saindo em escola De samba Isso Eu comecei em escola De samba Comecei no Camisa Verde Branco Depois eu participei De uma seleção Para passistas no Vai Vai Na época eu morava Na Bela Vista E desde lá Eu saio nessa escola Olha É bom que o público Vá se familiarizando Com esse programa Porque nós vamos Realmente falar Sobre bastidores E um deles É o seguinte Bloco Banda Cordão Não tem componente Tem folião Porque um sai Numa escola Sai num bloco Depois vai pro outro Já a escola de samba Não é isso, Jéssica? Ela tem os passistas Ala de passista Mestre de sala E porta-bandeira Bateria Ala de baiana Que é a tradição Não é isso? Sim, outra configuração A escola de samba A das crianças também E você gosta realmente Do carnaval? Eu gosto Não é de família Minha família não Era do carnaval Então assim Eu fui através de amigos Iniciei na escola de samba Aí em 2014 Conheci a sua banda Né? Participei Do concurso Sim, você é minha simpatia Minha simpatia Exatamente Olha, público E é tudo Com competição mesmo Com jurado Né? Não tem essa de Olha, Jéssica Você é que vai ser A minha simpatia Não existe isso, né? É democracia E seriedade E nós vamos lançar Esse concurso aqui Tudo isso Vai fazer parte Do Candinho Com Vida Diário Popular IPTV Que nós também temos A coluna Coluna Banda do Candinho Mas me conta um pouco mais Da sua passagem no carnaval Você tem alguma lembrança Que marcou A sua vida No carnaval? Olha, foi realmente Com você Foi o meu primeiro concurso Que eu participei Da banda do Candinho Então toda aquela euforia De buscar fantasia Do preparo físico Do samba no pé Aquele frio na barriga Estar em frente aos jurados Foi ali na Bela Vista De frente com a Ali na 13 de maio Sim, sim 13 de maio Com o Santo Antônio Aí no Bixiga E depois vai pelo centro Exatamente Então assim Foi bem emocionante Aquele ano Foi o primeiro Que eu consegui a faixa E depois Consegui por dois anos Seguidos também Como minha simpatia E virou tradição Na minha vida Participar Estar junto E você faz shows Também de mulatas De passistas Sim, faço shows Com a escola de samba Faço shows em casamento Aniversários E estou esperando Uma viagem internacional Quem sabe, né? Conhecer o mundo Com o samba E você Na vida Assim, pessoal Profissional Você faz o que? Eu sou formada Em biblioteconomia E estou cursando Pedagogia agora Biblioteconomia Trabalho em biblioteca Com documentação Arquivos Muito bom É um trabalho Cultural mesmo, né? Exatamente De pesquisa Divulgação Disseminação da informação E os próximos carnavais Como é que você Acha que virá? Olha, vai ser tudo novo Pandemia Então assim Não sei quando será Realmente Qual vai ser a nova Configuração Mas eu estou muito ansiosa Estou esperançosa Que a gente possa voltar Desfilar Alegria Cores Brilho Tudo o que faz O povo feliz Nós não queríamos Entrar nesse ponto Covid-19 Mas é uma coisa Que alastrou aí Em São Paulo Brasil O mundo Infelizmente Muita gente se foi Nós gostaríamos De deixar bem claro Que tudo na vida É programação E o carnaval É isso Se você não Programa antes E essa Covid-19 Vai passar Vacinação Já está aí As autoridades sanitárias Irão Autorizar Se não Em julho Em 2022 2023 Para nós Que nascemos Não nascemos Ontes Falar De coisas Daqui a 5 10 anos Só Deus sabe É muito pouco Daqui a pouco A gente está de novo Na programação normal E você já pensou nisso? Vai continuar Na vai 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 sair só Na banda do candinho Ou vai frequentar O carnaval Como um todo? Vou no todo Esse tempo todo Sem carnaval Eu acho que vai ser um Fazer um tour nas escolas Participar de tudo Que eu puder Bloco de rua Que é o que eu gosto De estar junto Com o pessoal Com a galera Aquela animação De estar nas escolas De samba Naquele glamour Das luzes Do A&B Então assim Vou estar em tudo E da vai vai Você já foi campeã Algum título? Já teve? Já Eu fui Agora Deixa eu ver O ano da Elis Ah Elis Da Elis Regina Do Maestro Martins João Carlos Martins João Carlos Martins Meu último desfile lá Foi o do Gil Que infelizmente A gente não levou Mas assim O carnaval estava lindo Tive o prazer Já de desfilar Como campeã Mas nesse meu último Carnaval não Espero que no próximo A gente leve aí A tarde E as fantasias Das passistas Você É bem leve Ou tem aqueles Costeiros Aquelas coisas Tem o costeiro Que pesa um pouquinho Tem a cabeça Que também machuca um pouco A sandália de salto Que incomoda Mas assim É passageiro 15 minutos 20 minutinhos Porque é o seguinte Ensaia-se o ano inteiro Você que está nos assistindo O ano inteiro Vários ensaios Na quadra Hoje tem O ensaio técnico No polo cultural Esportivo cultural Grande Otelo Também A Dona Irã Barbosa Aquelas coisas Que deram esses nomes Mas depois Quando chega E eu já tive a oportunidade De cobrir vários carnavais Pelo jornalista Que trabalhei E mesmo ali Prestigiando Os desfiles E cronometra mesmo Você ficou vendo Uma ala Daqui a pouco Ela já foi embora Então é isso que você falou 15 minutos Mais 15 minutos De glamour total Total De emoção De chorar Quando pisa ali Na faixa amarela Quando toca o alarme Então todo aquele esforço Que foi feito durante o ano A gente bota ali Em prática Naquele momento E é muito bom Estar com o público É muito bom As pessoas vibrando Torcendo por você Incentivando Olha, eu não vou dizer Que eu tenha experiência disso Porque eu desfilei duas vezes A convite Uma delas ainda Na Avenida Tiradentes Quando a escola de samba Que não mais existe A Império de Cambuci Fez um tema Em homenagem Ao Prínio Marcos Que o Prínio Marcos Foi o que trouxe de volta O Carnaval de Rua Existiam outras bandas Outros blocos Passados aí Por mais anos Do que a banda Bandália de 1972 Que virou redonda A partir de 74 Mas quem trouxe realmente De volta Foi o Prínio Marcos E nós vamos contar isso Numa outra oportunidade Com mais força E também Quando em 1986 Já no AIMBI Eu fui convidado A participar de um desfile Com o tema Sargentelli O Menino da Lapa Na Águia de Ouro da Pompeia Então eu não tenho Essa experiência de disputa Assim participando Mas eu gostaria Que você finalizasse Então Dizendo Que estará conosco Mais uma vez Com a banda do Candinho E claro Com a Vaivá E o Carnaval de São Paulo Com certeza Estarei lá novamente Dando tudo que eu pudesse A minha alegria O meu sorriso Sou muito grata Pela banda do Candinho Por todas as oportunidades Nós criamos Nós criamos Para enaltecer Para engrandecer O Carnaval de São Paulo Que na época 1980 81 Que ela foi lançada 82 Primeiro desfile Não Tinha Praticamente Nada Nas ruas De São Paulo Um abraço Venha brincar O Carnaval Não fique sozinho Caia na folia Com as mulatas Da banda do Candinho